Fala galera do YouTube, beleza, beleza? Mais um vídeo de GXCM. Hoje eu vim aqui apresentar mais uma aquisição aí, nossa, do canal aí. Hoje, hoje não né, na verdade a quarta-feira chegou pra mim aí o... Na quinta-feira, chegou aí meu novo capacete. Mais uma aquisição aí, foi depois de muito, muita estuda aí, muita avaliação. Comparei pra caramba o preço aí, acabei chegando à conclusão que o capacete, esse capacete Mormay Cordilheira, esse é o modelo Willi, é o modelo Cordilheira, versão Willi né, e até agora, o que falar desse capacete? Cara, capacete sensacional. Nada, nada até agora nele me deixou a desejar. Capacete super leve, é um capacete que ele deve pesar aqui no máximo 1,2 kg, 1,3 kg eu acho, não tem exatamente certo, mas eu creio que a embalagem, a caixa dele pesava 2 kg, a caixa já com ele dentro, então eu creio que ele não passa de 1,2 kg aí. É um capacete aí, é de casco comum né, é o mesmo casco que ele compartilha, é o mesmo material de casco aí do LS2, do Tex e entre outros. Não é fibra de carbono, é um capacete normal, não é tipo uma GV da vida aí, mas é um excelente capacete. Eu gostei pra caramba, comprei dessa cor, combina com a moto aí, minha moto é cinza né, então acho que fica bacana. Acabamento, acabamento desse capacete é super chique ó, capacete é bacana mesmo, é show de bola o capacete. Acabamento, acabamento é todo desmontável, se precisar desmontar, passagem de ar frontal, aqui em cima, aqui duas passagens de ar aqui, tem essa saída de ar aqui, tem mais essa ventilação lateral. O capacete é show mesmo, eu sinceramente gostei pra caramba. Outra coisa que ele tem aqui, viseira, viseira de policarbonato, essa viseira ela não risca fácil. Isso aqui é viseira pra, cuidando aí 5, 6 anos, porque ele tem um BF antigo aí que já tem 7 anos e a viseira continua do mesmo jeito. E o diferencial dele aqui que eu gostei pra caramba é aqui ó, o óculos, o óculos de sol dele, muito bacana. Eu curti pra caramba, eu já fui pensado pra comprar esse capacete, eu até cheguei a ver aí, pesquisar um pouco aí sobre o capacete AGV, aquele AGV Cross lá, mas acabei desistindo devido ao preço muito alto e não tinha esse óculos interno aqui, que é o que eu tava buscando. Viajar aí, sol e tal, então é da hora um capacete assim com essa opção de óculos aqui, porque eu não gosto de estar colocando óculos escuros embaixo do capacete. Então eu curti, achei bacana pra caramba. Bom, preço, o preço que esse capacete aqui tá custando. Em vários sites aí, eu tenho vários preços diferentes. Gente, se você olhar no preço aí, no site do Mercado Livre, esse capacete vai tá custando de 790 a 1000 reais. É a faixa de preço dele. Como que eu comprei? Comprei na promoção. Eu comprei esse capacete, eu falo mesmo, não tô ganhando nada por isso e nem também não tenho porquê, né? Comprei direto do site da Estrela 10. Estrela 10 aí, pessoal bacana pra caramba, trabalhou bonito aí na venda, caprichou, entregou tudo certinho aí. O capacete chegou bem antes do prazo, é pedir 22 dias úteis pra entregar. Entregou com 5 de 6 dias úteis, velhado sul. Então, bacana mesmo, capacete certinho, homologado pelo Inmetro, acabamento perfeito. Até agora, a princípio, só alegria. Eu comprei, eu uso tamanho 58. O 58, pra mim é o ideal, fica bem justinho na minha cabeça. De início, eu começo a apertar um pouco aqui na bochecha, isso aqui é normal. Aqui nas bochechas ali, a espuma aqui é maior mesmo. Mas depois eu se ajusto, tá? Quero agradecer aí também o Gilei, que foi uma pessoa que deu muita força pra mim aí. Esclareceu bastante dúvida aí sobre o capacete. Valeu, Gilei. Moto Gilei aí, lá de Minas Gerais, lá de Timóteo. Obrigadão, Gilei, pela dica aí. Segui suas recomendações aí. Comprei o capacete e tô tranquilo. O capacete é máquina mesmo. Vou colocar ele aqui pra vocês verem. É show de bola esse capacete. Eu não sei se o áudio vai sair agora, porque o microfone tá aqui na minha camisa, então. Mas olha só, bacana mesmo. O capacete, olha, veste muito bem. Show de bola. Óculos de sol aí, ó, pra proteger. Solzão, tiver exalando aí, quiser proteger. Um pouco as vistas. E viseira, cristal aí. De policarbonato. Mandando ver aí, show de bola. Agora, eu vou precisar colocar a GoPro nele. Tô estudando ele como que eu vou fazer. Provavelmente eu vou ter que colocar a GoPro na lateral. Eu não sei, ainda não tem nenhum projeto de tá colocando ela aqui na frente. Também eu nem sei se vai ficar muito grande aqui se eu colocar ela. Mas eu, a princípio, eu vou colocar aqui. Mas o meu plano é desenvolver um projeto pra colocar ela aqui na frente. Porque eu gosto da GoPro aqui. Eu vou filmar onde eu olho. Tipo, não pegar nem de lado, nem do lado, nem do outro. Só aqui. E no mais, é isso aí, galera. O capacete, show de bola. Falei pra vocês o preço aí. Ele tá entre R$799 a R$1.000. Eu comprei na promoção da Estrela 10. Paguei R$630 mais R$20 de frete. Foi uma promoção, vamos dizer aí, promoção sinistra deles aí. Capacete, show, show, show. Bacana mesmo. Até agora, só alegria. Beleza, galera? Então, é isso aí. Obrigado a todos aí que acompanham o canal aí. Valeu, valeu. Você que tava em dúvida aí sobre o capacete aí. Aqui vai a opinião de mais alguém que comprou. O capacete é show mesmo. Ainda não usei em viagem longa. Só em pequenos percursos. Mas já deu pra ver que é o capacete. Show de bola. Beleza? Então, é isso aí, galera. Abração a todos aí. Obrigado a vocês que acompanham o canal aí. Que acompanham nas redes sociais aí. Tamo junto aí, valeu. Obrigado a todos aí. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.